Bom dia, mais uma vez, vamos lá para o nosso quinto e último tópico, o jejum nos últimos dias. Descreva a grande necessidade da igreja de Deus em meus últimos dias. Então, lá em Mateus 17, 19, 21 diz assim, Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse, Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E lá em Joel, capítulo 2, versículo 15, diz, Então, cai a buzina inicial, santificai no jejum, proclamai no dia de proibição. Então, a gente vê através desses versículos que a grande necessidade da igreja nesses últimos dias é ter jejum, oração e também purificação, ser firmes. Firmes na verdade de Cristo. Quando diz, tocar a buzina é falar sem medo. Não desafio a outras religiões, mas falar a verdade sem medo do que possa acontecer. E também aqui, igual Jesus falou aqui, outras coisas com pequena fé se faz. Mas certas coisas, tem que existir um jejum e uma profunda oração. No caso aqui, foi expulsar os demônios, a demonstração de Jesus. Então, que possamos exercitar mais a prática do jejum. Uns conseguem o dia todo, outros não. Existem várias formas de se fazer um jejum. E também muita oração. Porque as coisas não estão fáceis, realmente. Precisamos nos fortalecer. A fé dos discípulos deve se fortalecer pela prece fervorosa, por jejum e humilhação da alma. Todos devem se esvaziar do próprio ego, preencher o vácuo com o Espírito e o poder de Deus. A súplica fervorosa e perseverante a Deus com fé, aquela fé que leva a total dependência de Deus e a congregação total à sua obra. Ela pode ser a única opção que traz aos seres humanos o auxílio do Espírito Santo na batalha. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a gente vê a necessidade do jejum e da oração. Verdade? Letra B A que dia o profeta Joel está especificamente se referindo? E, embora tivesse um cumprimento parcial nos últimos dias dos apóstolos, como essa profecia se refere ao tempo do fim? Então, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, diz assim, E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios do céu e da terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor lhe será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito e nos restantes do Senhor, que o Senhor chamar. Então, em 1780, aconteceu o quê? Em maio, 19 de maio de 1780, ficou na história como o dia do escuro. Isso foi uma profecia que foi dita e aconteceu o quê? Então, desde aquela época de Moisés, nenhum período de escuridão igual à ansiedade, extensão e duração foi registrado. A descrição desse evento, conforme fornecida para os testemunhos oculares, é apenas um eco das palavras do Senhor registrada pelo profeta Joel. Então, 25 séculos antes do seu cumprimento. Então, antes de se cumprir no tempo, em 1780, aconteceu esse evento. E lá teve aquele derramamento da chuva temporal e agora não vai ser diferente. No tempo de fim, ele veio o derramamento da chuva serúdia. Então, ele se cumpriu parcial por essa conta, porque certos eventos já se cumpriram da profecia e outros ainda vão se cumprir. E quando esses outros se cumprir, terão o derramamento da chuva serúdia. Que possamos meditar mais na palavra do Senhor para compreendermos melhor o tempo que vivemos, o que necessitamos para nos fortalecer e os eventos que irão acontecer. Então, todos um bom dia e que Deus proteja o nome de Jesus. Amém?